Música Preparar as ovelhas para o parto é fundamental para garantir a saúde das ovelhas e dos cordeiros e melhorar a eficiência do rebanho. Na dica técnica de hoje vamos abordar um tema importante para a saúde e produtividade do rebanho ovino, o manejo pré-parto. Nós vamos falar hoje da importância do manejo pré-parto do rebanho ovino. Como a gente pode ver, nessa época do ano nós temos que ter extremos cuidados com o rebanho a parir. Isso já começa meses antes do previsto. Alguns produtores usam o manejo também da esquila pré-parto. A esquila pré-parto visa fortalecer o nascimento dos cordeiros. Nascer um cordeiro mais forte principalmente pelo fortalecimento da placenta. Esse é o manejo que alguns produtores fazem, que é esquilar os animais 60 dias antes do parto. Alguns esquilam 60 dias, outros 30 dias. Nós temos que ter o cuidado principalmente no manejo nutricional da matriz. No terço final, a ovelha tem 5 meses de gestação. O último terço é fundamental, onde o cordeiro dobra de peso no útero materno. Então nós temos que ter extremos cuidados com a alimentação nesse período. Esses cuidados no manejo pré-parto, principalmente em questão de energia, porque há uma época, como vocês podem ver, que o nosso campo nativo está com uma deficiência de forragem. A gente teve períodos de frio intenso, chuvas e frio, e temos uma deficiência na condição do campo nativo. Então a gente sempre tem que estar atento para suplementar o rebanho para ter o nascimento de um cordeiro mais forte. E esse manejo é importante. Ele continua no parto. Temos que ter cuidados com os recém-nascidos. Se o produtor tiver condições de fazer um abrigo para a aparição, principalmente nos dias de chuva, frios e com chuva, ter o abrigo para trazer o rebanho que possa parir em boas condições. E esse cuidado, então, se a matriz estiver bem alimentada no último terço, esse cordeiro vai nascer forte, que é o que a gente quer nos primeiros meses. Para nascer forte, ter um bom desenvolvimento, nascer com o peso adequado para cada raça que existe. Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo a raça ideal. Esse rebanho que vocês estão vendo aí, que está já em plena aparição. Nós estamos no mês de julho e está em plena aparição. E eu vim comentar a respeito de algumas práticas do manejo pré-parto, que é importante o ovinocultor se ater. A primeira delas é, pelo menos 30 dias antes da aparição, do período de aparição, a vacinação para clostridioses. A clostridioses é um grupo de doenças, dentre elas o tétano, a gangrena gasosa, a mancha, a hemoglobinura bacilar, o botulismo. É um grupo de doenças bacterianas de contaminação ambiental que o rebanho ovino está propenso. E a gente combate essa doença, principalmente é na prevenção. E o rebanho, pelo menos de 21 a 28, 30 dias, eles têm que ser imunizados. Porque o tipo de placentação das ovelhas, eles não permitem que durante a gestação exista a troca de anticorpos da mãe para o feto. Então, o cordeirinho nasce desprovido dessa defesa. E como esse rebanho já vai ser junto, já vai ser reunido perto das casas para o manejo da clostridiose, também a gente faz a revisão dos cascos, dessas ovelhas, porque é inverno, existe umidade, existe a possibilidade das doenças de casco, como o foot root, como a frieira, que são doenças transmissíveis também. E se já vamos juntar um rebanho para fazer o manejo da vacinação, o manejo preventivo, vamos prevenir também as doenças de casco, como principalmente o foot root. Se faz também, como a gente pode ver, o acompanhamento das fêmeas de manejo parasitário, que é muito importante nessa época. Os parasitos ovinos, eles presentem os hormônios gestacionais durante o repasso sanguíneo, são parasitos que chupam o sangue, que se alimentam de sangue, são hematófagos, como a gente diz tecnicamente, e eles causam anemia. Quando eles fazem esse repasso sanguíneo, a gente tem, eles presentem na corrente sanguínea da mãe, da futura mãe, os hormônios gestacionais, e eles aumentam consideravelmente a ovoposição, ou seja, aumentam a contaminação ambiental para também parasitar futuramente aquele indivíduo que está para nascer. Então, o manejo parasitário, o controle parasitário estratégico, ele está baseado também nessa fase. Por isso que os manejos pré-partes são tão importantes, tanto para garantir a criação com sucesso do cordeiro, como para garantir as futuras gerações, que essa fêmea não vai enfraquecer, e ela vai ciclar numa próxima estação reprodutiva, com sucesso a gente vai ter um ou mais cordeiros. Esse é um cordeiro que já está, ele já está crescido, né? Mas o que a gente pode ver é que o fechamento da cicatriz umbilical foi perfeito. E dentre as práticas que a gente pode fazer do manejo periparto, né? Que não só o pré-parto, o cuidado, ele está depois também do parto, é a cura do umbigo, uma substância cicativa, ou com um iodo, preferencialmente, uma solução com álcool, iodo e água, né? Para que a gente tenha a cura desse umbigo. O umbigo, ele é uma porta de entrada, como a gente diz popularmente, né? Ele é uma ferida, que durante o período gestacional ele tinha a função de nutrir o cordeiro, e depois do nascimento ele é uma porta aberta para as clostridioses, né? Então, além da vacinação, que ela é muito importante para conferir a imunidade para o cordeiro através do colostro, após o nascimento, né? A cura do umbigo também, ela fecha essa porta de entrada para as clostridioses. É muito importante, além do aporte imunológico, né? A vacina que a gente faz na mãe, que ela seja muito bem nutrida para que ela consiga processar essa vacina e produzir anticorpos de qualidade, e esses anticorpos serão transmitidos através do colostro para o cordeiro. Esse colostro, ele tem que ser fornecido, ele tem que ser mamado pelo cordeiro nas primeiras horas de vida para ele ter a função imunológica. Nos primeiros dias, até os primeiros dias, ele tem a função nutricional, ou seja, ele é rico, um alimento rico em gorduras, em proteínas, e ele vai ter função nutricional. A função imunológica, ela se dá nas primeiras horas de vida. Depois, os poros do intestino, eles se fecham e o colostro vai ter somente função nutricional e não função imunológica.